Música Estamos iniciando mais uma edição do telejornal Primeira Fonte. Fique agora com as notícias da semana. Música 160 famílias do Conjunto Habitacional Jardim Real ganham escritura definitiva do imóvel. Música Campanha de vacinação contra sarampo e poliomelite atinge mais de 80% da meta. Música Alunos do projeto Integrar Voleibol recebem uniformes para treinos e jogos oficiais. Música Setembro Amarelo encerra a programação com palestra de especialista na sede da SIC que fica na Rua Bahia nº 171. Música Sebrae incentiva novos empreendedores e abre espaço na sede da SIC também na Rua Bahia nº 171 no bairro da Vila Paulista. Música Quinta edição do Cidade Talento está com inscrições abertas. Não saia daí, voltamos já com o nosso noticiário. Música Há mais de 10 anos, 160 famílias da favela do Papelão foram transferidas para o Bolsão 9. Nesse período, elas aguardavam ansiosamente a titularidade do novo imóvel. Este sonho foi concretizado recentemente quando a Prefeitura de Cubatão entregou a cada um dos moradores a escritura definitiva da propriedade. As escrituras, já devidamente registradas, regularizam a situação das 160 famílias do Conjunto Habitacional Jardim Real. As Secretarias de Meio Ambiente e Turismo de Cubatão realizaram mais uma edição da Eco Caminhada 2018. Com um percurso de cerca de 4 quilômetros até o rancho da maioridade, os participantes desfrutaram de um dia de resgate da história do Brasil. O passeio teve também um cunho social. Na troca de ingressos, foram arrecadados mais de 160 quilos de alimentos que foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade. Boletim divulgado na semana passada pela Vigilância Epidemiológica de Cubatão apontou que a cidade atingiu mais de 80% da meta de vacinar 7.075 crianças de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias, contra sarampo e a poliomielite. Até o momento, 5.693 crianças receberam as doses. Vale lembrar que, mesmo com o término da campanha, as vacinas continuam disponíveis nas unidades de saúde. Dessa forma, os pais podem, a qualquer momento, atualizar as carteiras de vacinação. A equipe do Projeto Integrar Voleibol de Cubatão recebeu na última semana os conjuntos completos de uniformes para treinamento e jogos oficiais dos jovens atletas. A equipe do Projeto Integrar Voleibol de Cubatão é mantida pela Associação Nacional de Desenvolvimento e Educação, que é patrocinada pela CEMOC Internacional do Brasil, através da COPEBRAIS, Indústria do Polo de Cubatão. Para marcar a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, a comunidade cubatense está participando de uma série de encontros e rodas de conversas nas unidades de saúde. Mais informações sobre os encontros procure no site www.setembroamarelo.org.br. O encerramento da programação ocorre no dia 28 de setembro com a palestra Prevenção ao Suicídio, com a psicóloga da Cruz Vermelha, Cristina Cato Luz e Graziella Eisman. Essa palestra será realizada a partir das 9 horas na sede da Associação Comercial e Industrial de Cubatão, a SIC. Empreendedores de Cubatão contam com a assessoria e capacitação do SEBRAE. O posto funciona na sede da ASIC. O empreendedorismo pode ser a chave para um novo campo no mercado de trabalho. E, pois é, se você pretende entrar nessa área, procure o SEBRAE. Trata-se de um importe de instrumentos da assessoria e capacitação para auxiliar os microempreendedores interessados em montar o seu próprio negócio. O posto do SEBRAE de Cubatão atende na sede da ASIC, na Rua Bahia 171, no bairro da Vila Paulista, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. E para você que curte o Universo Gospel, não perca a quinta edição do concurso de caloros Cidade e Talento. Olá, meu nome é Arielen e eu sou de Itatiba São Paulo. E eu vou estar participando da quinta edição do concurso de caloros Góspio Cidade e Talento, no bloco cultural em Cubatão. Monte a sua caravana e vem. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Cidade e Talento é para quem sonha. A inscrição do candidato é gratuita e deverá ser feita por meio de agendamento prévio pelo telefone 013-98870-7891 ou WhatsApp 13-98830-6828. E depois de agendado, o candidato deverá comparecer à Avenida 9 de Abril, 2115, Sala 13, no centro da cidade, com os documentos originais e cópia, xerox do RG, CPF, comprovante de residência e preencher um formulário. O concurso é gratuito e participam apenas os 60 primeiros inscritos. Os candidatos serão divididos em três grupos, classificando-se cinco de cada grupo. Oi, meu nome é Silvane, eu sou da cidade de Cubatão. Estarei participando da quinta edição do concurso de caloros Cidade e Talento, que acontecerá em Cubatão, no bloco cultural. Monte sua caravana e vem. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Cidade e Talento é para quem sonha. As audições classificatórias estão marcadas para os dias 26, 27 e 28 de outubro e a grande final para o dia 15 de novembro, que acontecerão no bloco cultural do Paço Municipal, localizado na Praça dos Emancipadores, sem número, no centro da cidade. Polícia Ambiental apreendeu três sacos de ostras, totalizando 140 quilos. O flagrante aconteceu no bairro do Monte Cabrão, em Santos. E os infratores serão multados em R$ 7 mil e responderão pelo crime ambiental. As ostras apreendidas foram devolvidas ao ecossistema. Chegamos ao final do nosso telejornal Primeira Fonte. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri